E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o ConanBR, um prazer enorme ter vocês por aqui. Lembrando de antemão que puder ajudar o meu canal, meu QR Code está aparecendo aí pra vocês. E hoje é assunto polêmico, um dos primeiros conteúdos meu de React de algum jogo. Lembrando que é minha única e exclusiva opinião, você não precisa concordar com ela. Mas assim, quando os jogos chegam num patamar que estão custando 350 reais, se você não tiver uma opinião sincera e não manipulada, fica difícil mesmo. Enfim, eu vou expressar aqui os pontos que eu gostei do jogo. Até agora nada me desagradou, vale lembrar também que ele é um jogo de nicho, né? Ou seja, é um jogo onde você tem que ter bastante raciocínio lógico e por sua vez isso acaba fazendo com que uma parte do pessoal acaba desistindo, xingando. Só meio que não tem mais paciência pra isso. Mas pra quem já jogou esse tipo de jogo, né? Ele é muito bom. Graficamente eu vi o pessoal falando bastante mal. Eu não me influencio por opiniões alheias, tá? Eu prefiro ter o game, eu jogar e eu ter a minha própria opinião. Então assim, graficamente não é tudo aquilo. Não é um gráfico de jogo de geração futura ou coisa parecida. Mas também não é um gráfico ruim. É um gráfico decente. Gostei bastante da gameplay. Me agradou bastante. O jeito que a história tá sendo contada, né? Ele tá com legendas em português. Isso é muito bom. O pessoal entender a história, né? Coisa que a gente não tinha anos atrás e agora tem. E assim, cara, eu acho que as pessoas têm que começar a mudar a forma como elas tratam os games, sabe? Tem muito game bom aí. Vamos citar aí, por exemplo, Quantum Break, Alone in the Dark, Alan Wake. São ótimos jogos com a sua temática, né? Mas são jogos bons que muitas vezes o pessoal pega e não dá uma segunda chance ou não aproveita o conteúdo do game. Então assim, se você tá pensando em comprar o jogo, se você gosta de jogo onde tem uma exploração, onde você tem que explorar o cenário, você vai ter que resolver puzzles, que são os enigmas. Mas esse jogo é pra você. Agora, se você gosta de um jogo que seja basicamente correr, pular e atirar, esse jogo não é pra você. Simples assim. Não adianta ficar insistindo. Eu mesmo não sou de Souls-like. Eu não tento porque eu sei que vai ser um ódio desgraçado, uma raiva desgraçada e eu não vou conseguir passar. Isso não quer dizer que você não possa experimentar. De repente você experimenta. Tem jogos que eu mesmo me desafiei a jogar e acabei gostando. Se vocês gostarem do conteúdo e quiserem se inscrever no meu canal, deixar aquele likezinho, faço lives diárias aqui no YouTube e também na Twitch. Então quem quiser me acompanhar e quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, tá lá já essa gameplay. Cara, estou gostando bastante do jogo. E assim, eu penso que as pessoas, num todo, tem que deixar de se influenciar e passar a ter o seu senso crítico. Ter a sua opinião e não usar a opinião de outros. Então fica aqui a minha review. Apesar de curtinha, não tem mais muito o que falar. Os inimigos são bacanas. Eu vou até dar uma adiantadinha no meu vídeo, que é o meu vídeo que está rodando no fundo. Para uma parte onde tem gameplay. Vocês vão dar uma olhada como está in-game também, para não dizer que ficou só nas CG. Fica mais bacana. Vai ficar a barrinha ali, não tem problema. É um vídeo de minha autoria, vai ficar o meu logotipo ali também. Então não tem problema nenhum. Graficamente ele está bonito. Como eu falei, não é aquele gráfico... Nossa, supimpa que gráfico cheio de detalhes. Mas está rodando decente. E lembrando que um jogo não é feito somente de gráficos. Tem a questão de história, desenvolvimento da história e desenvolvimento de personagem. E é isso. Forte abraço. Espero que gostem. Tamo junto. E até a próxima. Até a próxima.